Em que ano Brasília conquistou o título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade? 1984, 1987 ou 1991? Foi em 1987. Tome nota. Em dezembro de 1987, a Unesco decidiu que Brasília deveria ser incluída na lista dos bens de valor universal. Como Patrimônio da Humanidade, a capital assumiu o mesmo grau de importância de cidades como Paris, Roma e Florença. Por ano, a cidade recebe, em média, um milhão de visitantes. Em junho de 2010, o Comitê da Unesco vem à cidade para decidir se ela ainda é merecedora do título.